Meditação para a abundância financeira que irá transformar a sua vida Estas afirmações irão ajudar você a atingir o alinhamento vibracional para se unificar com a riqueza e a abundância Essa meditação irá te ajudar a permitir o fluxo da abundância na sua vida e você irá atrair cada vez mais abundância financeira Encontre um lugar de paz, podendo ficar sentado ou deitado Relaxe a mente e o corpo Inspire em três tempos e expire em cinco tempos Na inspiração, você irá fazer um download da vibração da frequência da riqueza Na inspiração, você irá eliminar toda a tensão, todos os bloqueios conscientes e inconscientes Ou, quaisquer pensamentos e crenças negativos que você tenha em relação a dinheiro Você poderá apenas escutar, ou repetir mentalmente, as afirmações que serão ditas Inspire profundamente Nesta meditação, você encontrará a vibração requerida Para começar a permitir a abundância financeira na sua vida Inspire profundamente Experientemente O fluxo da abundância é ilimitado E é a hora E é correto você receber a sua parte Não será difícil para você E não levará muito tempo Pois você já está no caminho Inspire profundamente Inspire profundamente Experientemente Cada palavra que você está ouvindo aqui Tem poder E com o tempo a sua resistência irá embora E o seu estado de permissão irá começar Espire profundamente E a sua resistência E a sua resistência for substituída por permissão E a sua dúvida for substituída por certeza A abundância irá se tornar evidente Inspire profundamente. Experientamente. Estas palavras irão ajudar você a mudar as suas emoções em relação a dinheiro, de preocupação, para diversão. Inspire profundamente. Experientamente. Quando essa mudança emocional acontecer, manifestações imediatas serão a comprovação desta mudança. Inspire profundamente. Experientamente. O caminho para a abundância é apenas um caminho emocional. A cada vez que você escutar essas palavras, você irá soltar as resistências, e os seus sentimentos irão melhorar. Inspire profundamente. Expire lentamente. O seu trabalho, não é uma ação específica, é apenas uma gradual redescoberta, do seu estado natural de facilidade, e de bem-estar. Inspire profundamente. Expire lentamente. Você nunca é desprovido, quando alguém ganha, porque a abundância, se expande proporcionalmente de acordo com os desejos. Inspire profundamente. Inspire profundamente. Inspire lentamente. Inspire lentamente. Quando o sucesso dos outros fizer o seu coração cantar, é porque sua resistência foi embora, e o seu próprio sucesso cresce. Inspire profundamente. Inspire lentamente. A forma mais rápida de melhorar a sua condição financeira, é olhar para as coisas que você já tem, e que você pode agradecer por ter. Inspire profundamente. Inspire lentamente. Inspire lentamente. Inspire lentamente. À medida que você descobre aquilo que funciona para você, mais sucesso virá, e virá rápido. Inspire profundamente. Experientemente Enquanto isso, a sua vida continuará atraindo mais abundância para você, porque a maior parte do trabalho, já foi feita Inspire profundamente Experientemente Agora, que você acredita sem o menor esforço, a sua condição financeira já está para melhorar Inspire profundamente Experientemente Abundância financeira não ocorre na vida de alguém por causa de trabalho duro, boa sorte, ou favoritismo Abundância financeira é simplesmente uma resposta natural a pensamentos e sentimentos constantes de abundância Inspire profundamente Experientemente Quando você conseguir aperfeiçoar o sentimento de abundância, antes que a evidência seja mostrada para você, a evidência é obrigada a vir, e continuará a vir, desde que você mantenha os sentimentos de abundância Inspire profundamente 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 Na ausência de resistência, tudo o que você pediu, está se direcionando para você Inspire profundamente Inspire, 1951 Inspire Cada vez que você se foca nestas palavras, sua resistência se torna menor, e a sua permissão se torna maior Aspire profundamente Inspire profundamente Expire lentamente A cada dia que passa, o seu ponto de atração irá mudar, e com pouco tempo, você irá notar a mudança Inspire profundamente Por muito pouco tempo, a única evidência de progresso financeiro, será a melhora das suas emoções, e se você permitir que isto seja o suficiente, não fazendo conta do seu progresso financeiro, a abundância financeira é obrigada a se manifestar Inspire profundamente Expire lentamente A abundância que você procura, já está a caminho Inspire profundamente Expire lentamente Você está indo muito bem, relaxe e desfrute da manifestação Inspire profundamente Expire lentamente Agora deixe a música e a subliminal guiarem você Inspire profundamente A partir da parte A partir da parte A partir da parte A partir da parte Amém. Amém. Amém.